Toca pra adiante, India da Buena! Toca pra adiante, India da Buena! Porque está começando mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV. E hoje a gente vai continuar aquele bate-papo legal com esse grande amigo, Kleber Lachmann, compositor, um cara popular, muito querido na nossa cidade, que vai falar um pouco hoje sobre como começou essa tua história, Kleber. Mais uma vez, Pinto, agradeço o convite para a gente debater um pouco mais sobre a música, sobre a tradição do nosso estado aqui, mais principalmente no lado das composições. Vinícius, isso começou um tempo, vamos supor assim, a gente precisamente não tem a data certa das coisas que a gente faz no redor da vida, ao trecho da vida da gente. Mas eu posso dizer assim, começou na infância, a gente gostar de escutar música gaúcha, escutar aqueles pajadores, naquelas trovas campeiras. que vai e acaba motivando, aquilo acaba causando essa motivação mesmo para continuar, para tentar querer fazer igual. Eu, pelo menos, eu tenho esse pensamento. A gente começou fazendo uns versinhos simples, baseado nesse contágio da música gaúcha. Então, a gente começou nos versinhos, e aí começou a escrever um pouco mais. E com a vinda para cá, para Tapes, que eu sou natural de Rio Grande, e há 15 anos atrás eu firmei raiz aqui, desde já, eu posso me considerar... Tapense, e um povo que te acolheu muito bem, por sinal. Porque, gente, aqui em Tapes, esse cara aqui é um cara muito querido por todo mundo, é um cara, o verdadeiro cara popular. Todo mundo que passa pelo Kleber, grita o Kleber Lachmann, né? Tem aquela amizade, aquele entroso contigo. Eu sei bem como é que é isso aí, a gente se conhece já há algum tempo, e isso é muito legal. Aqui em Tapes tem uma peculiaridade, né? O pessoal é... Todo mundo fala, ah, aqui na tribo a gente se entende, né? Então, eu agradeço ao povo de Tapes, o pessoal que me conhece, que sabe da minha trajetória, desde que eu vim a trabalho para cá. E desde já eu comecei a me enturmar nos piquetes aí, no tradicionalismo, e tinha o acampamento da arte gaúcha. E aí foi por intermédio do acampamento que veio aquela vontade de compor. Já tinha feito alguns trabalhos, algumas comissões, alguns poemas, e ali eu tive essa ideia de tentar fazer alguma composição. Foi quando eu comecei, Vinícius. E aí, desde lá, ganhei alguns troféus de música popular, de segundo lugar, até chegar no primeiro, né? Foi galgando, aos poucos a gente foi alcançando. E sobre as tuas composições, sobre esse foco, no que é mais focado o teu tema de composição? Eu gosto muito do tema das missões, falando dos povos missioneiros, da cultura indígena, da cultura guarani. Para o acampamento, eu fiz duas composições que falaram especificamente do Sepete Araju, do povo guarani, mais precisamente do Sepete Araju, que foi no segundo lugar, que com a interpretação do Jader Leal de Guaíba, tiramos o segundo lugar naquele troféu lá da direita, Vinícius. Aquele falando do Sepete Araju, que, para mim, eu tenho uma tese que o Sepete Araju foi o primeiro gaúcho. E tem linguagens indígenas, que até a gente que é gaúcho usa e não sabe, né, Kleber? No dia a dia, a gente fala muita coisa, fala muita palavra, fala em cidades, fala em regiões, em lugares, e está falando guarani sem saber, Vinícius. É... Camacuã mesmo. Camacuã é uma cidade perto aqui que vem da língua indígena. Tapes. São várias, são várias palavras. É camacuã mesmo. É todas essas palavras que tem que, ui, que, ua, tem a contração delas que forma a palavra. E tá aqui também. Tá aqui. Várias. Camacuã, que significa ninho das vespas. Ninho das vespas. Olha o que é a história, né, gente? A gente acaba não percebendo, e, através da leitura, através da pesquisa, a gente fica sabendo coisas que o nosso cotidiano, na correria, do dia a dia, a gente acaba não sabendo. Nomes de cavalos, que a gente gosta muito do cavalo, né, Baé e Biá, isso tudo é guarani, Vinícius. Tudo é guarani. Sepete Araju foi um nome aportuguesado, né, pra gente entender. Sepete Araju é um nome português. Mas os guaranis chamavam o Sepete Araju de Djekupé Dadju. Djekupé Dadju. De tanto repetir, vem bem parecido, né, com Sepete Araju. Que significa, Djekupé Dadju, significa Guardião de Cabelos Amarelos. Muito legal esse papo. Eu acredito que o Web Espectador vai ficar surpreso de saber dessas novidades. A gente diz pra gente que não tem tanto esse conhecimento. E eu agradeço mais uma vez a tua presença aqui no nosso Web Canal. É uma grande satisfação, como eu já falei, e pode, quando precisar, me convidar, que a maior satisfação é comparecer aqui pra falar desse tema que me agrada por demais. E no próximo vamos ilustrar mais essa história do Sepé, ô Vinícius. Com certeza. Então, um abraço a todos e até a próxima edição do programa Sem Alambrado. Toca pra adiante, India da Buena! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto